Santos! Santos! Gol! Agora a quinta bola é... A fundação do Santos Futebol Clube se deu em 14 de abril de 1912, incentivada por três franqueadores do clube Concórdia que estavam interessados na prática do futebol. Logo em seguida foi nomeada a primeira diretoria do clube. O primeiro jogo disputado pelo Santos aconteceu no mês de junho do mesmo ano e foi um amistoso contra uma união de jogadores locais vencido pelo Santos por 2 a 1. No entanto, o primeiro jogo e vitórias oficiais aconteceram apenas em 15 de setembro contra o Santos Athletic Club, hoje chamado Clube dos Ingleses, pelo placar de 3 a 2. Logo no ano seguinte, o time começou a disputar a Liga Paulista de Futebol, mas passou anos conquistando pequenos títulos, até que em 1955 o time se consagrou campeão paulista, inaugurando uma época de muitas glórias para o clube. Esse período tornou-se ainda mais especial no ano seguinte, quando Pelé passou a integrar o time principal. Logo, a fantástica equipe Santista conquistou não apenas o futebol nacional, mas também o futebol mundial, chegando a vencer, inclusive, o Mundial Inter Clubs. Maridinha Pelé Maridinha Pelé